Fala, galera. Eu já pedi a minha forneira original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Agora, ô, Lucas, você falou de uma matéria que a galera vai ver. Agora, aquela matéria que você fez, ou no Esporte Espetacular, ou no Esporte TV, que te dá maior orgulho, assim, a parada mais maneira que tu fez, assim. Cara, o que me dá muito orgulho é a do... Eu sou botafoguense, né? Sim. Declarado, assim, já falei várias vezes. Calma aí, eu vou contar quantos botafoguenses a gente tem aqui. Um, dois... Três. Três, é. Né? É esplanado, não? É esplanado, não? Mas... É, é, é. O Thiago tem ajudado a ser, mas... Eu sempre fico na dúvida, né? Quer dizer, pode falar? Pode falar? Pode falar que o Cantarelli é botafoguense? Não, não. Chegou aqui a informação que não pode falar. Não pode nada. Ele tá andando no transporte público ainda, sabe? Ele fica meio preocupado. Porque narrador, eu sei que é foda. É, é foda? Eu sei que é foda. Mas ele berra pra todo mundo. Desde que eu... Desde que eu... Desde que eu falei e tal, e eu nunca tive problema de falar. Mas eu sempre falei assim, cara, narrador é diferente. É. Narrador, narrador, o cara... Narrador é diferente, assim, porque ele apanha. Né? Porque... Ah, porque ele vai botar mais emoção. Porque tu sabe disso. A pessoa que tá trabalhando com aquilo ali, mano, ela tá preocupada em fazer o trabalho dela bem. É, isso aí. E ela tá preocupada em contar a história da melhor forma possível e que a história seja a melhor possível. E tem uma frase do PVC que, pra mim, é exata sobre a profissão, assim. É... Não, ele falou... Ele fala... O PVC fala que é Palmeiras e tal. Não tem problema nenhum. Ele fala assim, cara, eu gosto mais de futebol do que do meu time. Sim. E eu também. É. Eu gosto mais de futebol. Eu gosto de estar nos grandes momentos e que a narração seja muito foda pra torcida que tá não vindo. Ou... Eu também tenho essa postura de falar que sou Flamengo e... É, mas eu gosto mais de futebol do que do meu time. É, as pessoas, às vezes, não... É. A controvérmica, eu acho que eu tô caminhando pra esse lado aí. Mas eu sou botafoguense e... E eu tenho uma história com Botafogo específica. Porque eu acho que a minha relação, eu te falei, né? A minha relação com o esporte, ela sempre... Não é uma coisa visceral, né? Mas ela sempre veio de coisas que eu consumi na vida. Do tipo assim, a minha Copa do Mundo é a de 94. Que é a primeira, né? A nossa geração. A primeira Copa que eu vi... Sim. Não lembro de 90, eu sou de 86. E é a Copa que o Brasil ganha. Então, assim, eu lembro mais da Copa de 94 do que do Mundial de 2018. Detalhes da Copa. Porra, eu lembro. A gente gravava em VHS, assistia... Pô, tinha o Todos os Corações do Mundo. O melhor vídeo de Copa da história é o Todos os Corações do Mundo. Porra, maravilhoso. É. Muito fora. Uma história muito boa desse filme. Que os caras pegavam assim, pegavam mala de dinheiro. Aí pegavam só os fotógrafos fodas. E aí eles davam assim... Mano, pega esse dinheiro aí, vai lá pra não sei aonde filmar não sei o quê. Pum, vai lá. Porra, você tem essas imagens no meio da Amazônia, no meio do não sei o quê, que eram os fotógrafos foda, com dinheiro na mão pra poder fazer o que eles queriam. Porra, mas ficou... Ficou muito foda, né? Foi o Murilo Salles. É o Murilo Salles? Murilo Salles, é. O Tempos eu falei erradamente. Pô, o filme é do Fernando Meirelles. O filme é do Meirelles? Eu tava querendo do Barretão. Eu tava querendo do Barretão. Eu não sei se o Barretão tem produção, né? Sim. Porque o Barretão é produtor. Aham. Mas a direção é do Murilo Salles. Meu pai trabalhou no núcleo de Copacabana. É mesmo? É. Ele tava com a galera da logística das câmeras e aquela porra toda. Porra, esse filme é muito foda. É até legal falar desse filme, porque esse filme foi muito foda. A Copa de 94 pra mim foi muito foda. Muito foda. E tem o Brota Fogo Campeão 95, pra mim foi muito foda. Muito foda. E eu consumia... A gente consumia muito vídeo caseiro. Sim. A gente tinha muita coisa gravada da TV. E também vídeos que meu pai fazia. Meu pai tinha uma câmera, assim, filmava. Então a gente consumia muito essas coisas. E um dos vídeos que a gente mais consumia era um Globo Repórter de 89, do Botafogo Campeão, depois de 21 anos. Sim. 21 anos fizeram até um Globo Repórter. É. Sobre o Botafogo Campeão. Porra, gente, um desse... Era o Renato Machado fazendo o Globo Repórter. E, cara, é um puta de um Globo Repórter. Muito foda. Aquele... O General Severiano, na época, tava abandonada. Então ele vai lá em General Severiano. Aí ele entrevista o Newton Santos. Leva o Newton Santos lá no campinho de General Severiano. Entrevista a Bete Carvalho, a Emelinha Borba. Tem a Gândula Sonja. Sonja, é. Tinha um Marquinho que era o... Como é que chama? O mascote do time do Garrincha, um garotinho. E ele velho. Tudo falando assim, cara, se vocês nunca viram um Botafogo Campeão há 21 anos, tal e tal. E o Globo Repórter é muito foda. É muito foda, porque o texto do Renato Machado é muito foda. É, Renato é pica. E a história é muito foda, tudo mais. Indeprimente de ser Botafogo. Claro que por ser Botafogo. Sim, mas é um material jornalístico bacana. Muito foda. E eu tinha isso como uma super referência na minha vida. E aí, em 2019, a gente queria fazer para a Libertadores um conteúdo que fosse meio filme, meio canal sem. Aí foi trazendo as referências. Foi sugestão do amigo Felipe Abraão, que era diretor lá na Globosat. Ele fez Larica Total. Ele quase foi do Los Hermanos. Um monte de história foda. E ele tinha sugerido algo assim. E a gente foi trazendo as referências e falou assim, cara, acho que tem que ser uma coisa meio Nelson Rodrigues, meio Canal 100, meio Todos os Corações do Mundo. E eu quero trazer um pouco dessa vibe desse Globo Repórter do Botafogo Flamengo. Sim. E foi o calhou de ser o jogo Flamengo e Grêmio. Sim. O jogo que a gente planejou. O cinco. Cinco. Calhou de ser o jogo. A gente planejou para fazer no Maracanã, por estrutura e tudo mais. E aí fizemos. Aí, porra, cinco câmeras de cinema no... Casou, hein? Casou, hein? Porra. Logo esse jogo, porra. Sim, botamos cinco câmeras de cinema no Maracanã. Espalhamos as câmeras pelo estádio. Tinha câmera no campo, tinha câmera nas torcidas. E fizemos todo o planejamento. Trouxemos várias referências. Tem o filme do Zidane, muito foda também. Tem um filme que só acompanha o Zidane durante 90 minutos. Porra. E o filme é pico. O Zidane, se não me engano, na época do Real Madrid. E o filme é foda. Imagina. Então a gente trouxe todas essas referências para tentar fazer quase um curta-metragem disso. E aí ficou um trabalho muito foda. Modéstia à parte, ficou um trabalho muito foda. Foi um trabalho, assim, eu fiquei doente até fazendo. Porque, porra, o jogo foi quarta-feira. De madrugada o pessoal trouxe o material. Quinta-feira... Pro domingo, né? Pô, quinta-feira eu passei a primeira parte do dia decupando todo o material. Porra, é. E a segunda parte do dia escrevendo todo... Em cima da... Escrevendo o texto ali livre com o que tinha acontecido no jogo. Depois de ter assistido também o jogo todo, anotando várias coisas. E aí a gente deu pro Pedro Bassan narrar. A gente primeiro tentou o Pedro Bial. Aí não rolou o Pedro Bial. Tinha até uma frase pro Pedro Bial, que era tipo... O Flamengo é o que não existe. Aí essa frase entrou. O Flamengo é o que não existe. Um sol em plena noite. E o Grêmio não tem filtro solar. Cara... Por causa do Pedro Bial. Por causa do filtro solar. Que não é dele. Que é um texto foda, tringo, americano. Mas que ele traduziu de forma... Que traduzir a narração dele é muito foda. E a gente tentou que ele narrasse. Acabou que ele não conseguiu narrar. E aí... Não vão entrar em motivo. Não vão entrar em motivo. Não deu motivo. Não coube ali na agenda dele. E a gente chamou o Pedro Bassan. E aí ficou muito foda. O Pedro é foda também. Pô, muito foda. E assim, modéstia à parte, é maneiro. Porque a galera fica assistindo o VT falando... Caralho, o Pedro Bassan é foda. O Pedro Bassan é foda. O Pedro Bassan é foda. Aí o antepenúltimo crédito é a narração do Pedro Bassan. O penúltimo é texto do Lucas Gutiérrez. Aí o vagabundo... Caralho! E aí tem o último crédito de edição pro Rubián e pro Rafa, que fizeram o VT. E é um VT que eu tenho muito orgulho, porque, no final das contas... A gente chorou. Alguém falou isso aqui. Teve chorou, chorou. É o Matheus, é o Matheus CEO. Então, o Olha pro Céu, Gabriel, tem uma frase que é... Já tá 5x0, e aí é tipo... Olha pro Céu, Gabriel, aí tem lá... A noite tá linda, e o Céu hoje tá tão perto do chão. Olha pra cima, Gabriel. Olha pra cima, Gabriel. Sabe por quê que é Olha pra cima, Gabriel? Pô, eu fico até arrepiado. Porque no Globo Repórter de 89, o Renato Machado fala... Olha pra cima, Marquinhos. O Céu é bem parecido. É uma referência aquilo ali. Pô, vou até revir isso aí, vou até revir. Porque rola uma... Eles soltam tipo um balão do Botafogo, que é uma estrela. Então, ele casou. Olha pra cima, Marquinhos. E aí ele faz o balão subindo, e uma fusão no final do jogo, falando... Os deuses do futebol já estão decidindo. O Céu está não sei o quê, não sei o quê. Botafogo campeão. Então, essa foi uma referência direta. Então, assim, esse tipo de coisa me deixa muito feliz. É foda. Porque você fala assim, cara... Ah, tá, é uma história sobre o Flamengo. É. Mas, assim... Eu não tenho problema com o Flamengo, sabe? Ah, foi muito zoado. Quando era criança, era botafoguense, e os outros eram flamenguistas. Mas, assim, eu não tenho problema pessoal com o Flamengo. E é uma puta de uma história. Lógico, foi... Acho que nisso eu super empatizo, assim. Eu também gosto das histórias do futebol... Sim, sim. Mais do que eu gosto do meu time. Porque você não é só o seu time. Essa coisa não soar. Eu vou ver as coisas do Botafogo e acabou. É, exatamente. Futebol é muito rico, né? Você ficar rechindo do seu time, né? Eu torci pro... Eu sempre torço pro brasileiro e ser campeão mundial. É. Eu não acho que todo mundo tem que torcer. Eu torci muito pro Palmeiras. Eu não acho que todo mundo tem que torcer. Porque as pessoas confundem isso, né? Você falar assim, ah... Eu quero que o Palmeiras seja campeão mundial. As pessoas confundem com... Ah, todo mundo tem que torcer pro Palmeiras, então, porque é o Brasil? Não. Não. Mas não torce pro que quer. Sim. Eu torci pro Palmeiras também. Mas, porra... Cara, imagina se não existisse o... Tu não torceu. Não, eu não. Mas eu entendo. Tem implicância com o Palmeiras. Mas é a rivalidade. Eu torci pelo Inter. É, não, mas a rivalidade agora... Eu torci pelo Inter, torci pelo Inter. Eu não consegui torcer pelo Flamengo, por exemplo. Eu não consegui torcer pelo Flamengo. Sim. Quando chegou o Flamengo, nesse dia do Flamengo-Grêmio, eu queria que fosse a melhor história possível. Sim, é porque é o trabalho, né? Aí o Flamengo foi pra final da Libertadores. Eu entrei no jogo falando assim, eu vou torcer pro Flamengo ser campeão. Porque eu tinha um monte de amigo rubro-negro, pessoas de família e tudo mais, gente que tava lá, eu falando assim, eu vou torcer pro Flamengo ser campeão. Começou o jogo, eu não consegui. É, é natural. Eu não consegui. Agora sim, mas eu não sequei. Exato. Eu fiquei neutro, eu e meu irmão João Vicente, deve estar assistindo, que ele que me falou do Charla pela primeira vez. Ah, é? Cara, que foda. Boa, João Vicente. Ô, João, tamo junto. Tamo junto, irmão. E meu irmão Gabriel também, que tá, né? Os dois irmãos vão dar um salto pros dois, que estavam comigo nesse futebol da vida toda. E eu não consegui torcer a favor, mas eu fiquei impressionado com a história. E eu posso reconhecer assim, cara, naquele momento, porra, eu queria sentir o que o Flamengo estava sentindo. Mô, óbvio. Assim como no gol do Pet, eu queria sentir o que o Rubro Neuco estava sentindo. Assim como eu queria ter sido palmeirense pra ver aquele time de 93, 94, que eu achava foda pra caralho. Ou o Vasco de 2000. Você se toma um negócio. Eu acho que eu não torci, porque eu torci pelos outros brasileiros, eu torci pelo São Paulo, eu acho que eu não torci pelo Palmeiras. Olha o que eu vou falar aqui. Rivalidade de momento. Não, não, tem isso. O Palmeiras, ele implica bastante. Diretorio do Barro. Mas é porque eu não acho esse futebol do Palmeiras interessante. Eu acho do caralho o Abel, mas eu não acho futebol interessante. Agora, eu lembro de porra, o Vasco, do Real Madrid, eu estava cercando em época de escola com o amigo, mas eu acharia, se tivesse vencido, eu acharia do caralho aquela história, porque jogou muita bola. Mano, olha a história. Olha a história do Inter com o Gabiru, cara. Exato, essa história aí. Imagina se essa história não existisse. Sim, sim. Ah, é, não existe. O Inter foi lá e perdeu no Barcelona. É, porque era o bairro normal, né? Porra, você tem o Gabiru até hoje lá no churrasco falando vai Vitor Valdez, vai Vitor Valdez. Não, ele voltando pro Beira Rio e o estádio inteiro. Desculpa, Gabiru, desculpa, Gabiru. Perdigão, campeão mundial. Perdigão. A história do Corinthians, campeão mundial. Eu lembro de moleque, de moleque acordar cedo pra ver o time brasileiro. Mundial, né? Sim, exatamente. O São Paulo de Tele. Contra o Milan, cara. Milan, é. São Paulo ganhando do Milan e do Barcelona. Exatamente. O São Paulo ganhando do Milan. 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 Obrigado.